Oi, olha quem estou aqui. Olá, todo mundo. E onde estamos? Em Paris. Gente, aí eu não gravei nada do aeroporto, porque, enfim, é uma viagem muito cansativa. A gente levou, tipo, eu não sei lidar com isso aqui. A gente levou 24 horas pra chegar do Brasil até lá, muita conexão. Enfim, daí a gente resolveu começar a gravar só aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto, porque a gente tá saindo pra almoçar, porque a dona Marielle tá me enchendo essa água aqui já, ela tá pronta faz muito tempo. Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês do quarto. Assim, olha essa pessoa aqui na casa e eu só lhe usando. Fingem que o quarto está bem arrumado, bem organizado, porque a gente alzou, a gente abriu mala, menos a Marielle, porque ela não recebeu as malas dela ainda. Porque no aeroporto resolveu não entregar pra ela. Ela tem a mala de mão. Aqui é a caminha dela. Essa aqui é a minha. Tem um buraco no meio, mas é só aquele lado. Ali minha mala, que tá pouco bagunçada. Aí aqui tem uma mesinha. Deixa eu mostrar a vista pra vocês, gente. Aqui tem tipo uma mini sacada, metade de uma sacada, que dá pra rua. E tá muito frio. E olhem que amor. Eu adoro esse tipo de prédio antigo, que é bem típico aqui da Europa. E daí ali tem a rua e tem tipo umas lojinhas aqui pra onde a gente vai agora e vai tentar achar algum lugar pra comer por aqui. Aqui tem um espelho. Daí aqui a gente entra no banheiro, que a luz liga por fora, que é uma coisa bem normal na Europa. A gente achou muito lindo esse banheiro. E a água é bem quentinha, né? Ah, é ótimo. É muito bom a gente tomar banheiro. E tem uma banheira que a gente tá planejando fazer fotos. Vai comprar uma roupa com velho. Tem que fazer umas fotos bem lindas. Tem que comprar uma rosa pink. Tem que ficar linda. E daí aqui tem a pia. Tem um espelho. E aqui tem um banheiro separado. Achei muito engraçado isso. E aqui tem uma janela que dá pra uma escada muito sombria, porque eu não vou abrir, porque a dona Marielle já abriu ali e quase quebrou o negócio. Você tá solto? Tá solto em cima. Quase caiu em cima de minha janela pro banheiro. E quase caiu. Então é isso. A gente vai descer lá pra conhecer um pouco de Paris. Vamos lá com a gente. Tá aqui em fim, hein? Tá com pressa, querida. Imagina. Olha esse elevador. Olha o silêncio que tá aqui. E a gente acha que esse elevador é de serviço. A gente vem caminhando. Olha que molhozinho esse hotel. E é bem pequenininho. E aqui tem um elevador que só cabe, tipo, duas pessoas. E mais nada. Gente, olha como tá silêncio. Que medo. Eu tô tentando vlogar com o celular, porque não sei o que aconteceu com a minha GoPro e não tá dando certo, então... Tá dando, tipo, um vlog inception aqui. Dois vlogs ao mesmo tempo. E eu tô tentando gravar com um iPhone. Eu nunca gravei com iPhone o vlog. Eu acho meio complicado. Porque a GoPro não tá funcionando. Agora entrando no elevador do mal. Tipo, não dá nem espaço pro vlog. Olha isso. E olhem a parede, gente. É de tecido. Achei isso muito louco. Tipo, não dá, não cabe. Não cabe nas duas inteiras no negócio. Basicamente, não. De tão pequenininho que é o elevador. Olha só, tudo cheio dos paredes de veludo. Vou deixar uma mensagem aqui. Deixar um coração. Gente, olha que amor. Olha essa parede. Que legal. É bem aconchegante aqui, né? Achei muito amorzinho. Gente, tem macarons free pra gente. E tem cafezinho. Só coisas boas. Olha que amor. A gente tá procurando alguma loja que venda um chip pra gente. Alguma operadora de celular. A gente já viu uma ali. Mas a gente queria procurar uma daquelas mais famosas. Tipo Orange. E umas outras que acabaram indicando pra gente. Olha só, gente. E a gente tá em busca disso. A gente meio que tá caminhando. A gente não tem mapa nem nada. Então a gente tá indo. Espero que a gente consiga voltar, né? Ai, eu... Não, mas eu tô localizada. É, que é só a gente tá indo reto por enquanto. Eu quero ver a hora que a gente começar a entrar em outras ruas. O bicho vai pegar. Vai ficar mais difícil. Olha esse clima louco. A gente veio. Tava meio nublado. E agora tá tipo chovendo. E abriu o sol. Não dá pra entender nada aqui. E a Mari tá fazendo vlog ali. Parece que aqui é uma faculdade famosa. Soborno. Acho que é o nome. Não sei falar. E aqui tem uma... Aqui é bem bonitinho pra tirar foto. É cheio de árvore. Olha, bem amorizado. E eu adoro essas rosinhas, assim. Tipo essa aqui atrás. Gente, essa viagem tá muito, muita diversão. A gente não fala francês. Aí a gente tá entrando em umas lojinhas que é tipo de senhorinha, assim. De família, sabe? Que não falam muito inglês. E daí as pessoas são super simpáticas. Até agora são todas simpáticas. E a gente tem que se comunicar. E meio que se entende. E é muito engraçado. Só que às vezes... Só que às vezes... Eles querem me perguntar o que a gente quer. E a gente congela. E a gente fica tipo... O que que tá acontecendo? É que eles falam tipo... Gonjú. E a gente fica tipo... Meu Deus, o que 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 aconteceu pra ele? O que que eu respondo? O que que a gente quer falar em francês também? Aí o olho é tipo... Você quer pedir alguma coisa? Não, eu falei. Não, eu olho. Não, eu olho. Não, eu olho. Mexi. E saiu. A gente tava passeando e quando a gente olhou pra trás... Olha aqui, está ali gente. Um rumo bem ruim de selar, mas se vocês conseguem deixar, é melhor. Gente, olha que as chamas aqui. As caixinhas de música. O que é o melhor do mundo? Vai para, eu não falei. Tá bom. O que é o maior do mundo também? 10 dólares na unidade e o par é 18. Da Dóris não, né gente? 10 euros na unidade e o par é 18. Olha só. Tô compando muito no francês. Para, amiga. Gente, tá nevando. Tá nevando em Paris. A felicidade da criança. Ela quase chorou de emoção quando viu. Olha gente, parece que eu tô cheio de caspa. Gente, eu entrei numa loja agora que eu não vi o nome, depois eu mostro pra vocês. Olhem que amor, essa escova de abacaxi. Eu tenho um monte aqui, eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Tem tipo, olha essa de pipolé. É uma escova de cabelo. Tem umas coisas muito legais, tatuagem. Olha isso. Ah, show it. Vestinho muito fofo. Muito demais. E olha a cor daqui, que coisa fofa. Muito trabalhada. Muito fofo. Olha gente, o nome da loja é essa aqui, Navnav. Olhem esse escarpão, gente. Meu Deus, como brilha isso. Essa loja tem um monte de coisa fofa. Tipo, esse vestido que é pra noivas. Vermelho, meu Deus. Tem um monte de sapato aqui. Eu tô vendo as cores desse lugar. Tipo, adoro tudo com laço. Vocês puderam perceber pelo meu acessório de cabeça, né? Porque eu adoro um laço. Olha essa clutch, Mari. Tu viu essa clutch? Aqui. Ai, meu filho. Meu céu. Gente, eu gostaria de dedicar esse momento pra dizer que a Mari copou muito na escolha do hotel. É verdade. Porque essa região é maravilhosa. Então, fica a dica. Se você quiser vir a Paris, vem e se hospede no bairro Saint-Germain. E pode ser até no hotel Belois Saint-Germain. Que escreve Belois. É Belois. Miga, a rua do hotel é outra. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui é muito legal porque tem umas lojas ali. Tem um monte de Starbucks. Tem operadora de celular aqui perto. É que se você for pesquisar, você vai descobrir que esse aqui é um bairro jovem. Porque ele é o bairro onde tem a universidade. Então, tipo, é muita galera nova. Muita coisa alternativa. Por isso aí, gente. Chegamos no hotel. Agora a gente tá indo pro La Marina, que é aquele cruzeiro que faz no Rio Sena, que tem uma janta, coisa muito fina, só comida fina, champanhe. E a gente, na real, não sabe muito o que é. A gente tá esperando pra chegar lá e descobrir, na verdade. Mas parece que é bem bonito. Espero que tenha bastante comida. Eu também. Eu tô louca pra provar escargot. Ai, que nojo. Eu não provo essas coisas, gente. Não. Por nada no mundo. Eu adoro. Olha, a situação tá... Meu Deus. Tá mara aqui, ó. Os cabelinhos estão rebeldes. Gente, ele é louvre. Olha o tamanho que é isso. É muito grande. Gente, olha que coisa linda isso daqui. Aqui é o Rio Sena. Aqui atrás é tudo louvre, olha. E a gente vai pegar o cruzeiro aqui embaixo. Não é isso? Não sei nem dizer pra vocês. Olha que lindo o lugar que a gente vai comer hoje, gente. É a cara da riqueza. Ai, tá muito frio. Eu tô tremendo de frio. Minha mão tá congelada. Olha que lindo esse porto sol. Porto sol maravilhoso. Tudo nesse lugar é maravilhoso. Gente, entramos e olha a finesse desse lugar. Olha o teto. Que coisa mais linda. Eles já serviram champanhe pra gente. Gente, a cara da riqueza isso aqui. Sampa. Uma aguinha. Só luz. Ah, é verdade. Luz, chiqueza, poder. Um brinde, Carol. Um brinde. Um brinde. Sim, sim. Um brinde filmado, né? Golinha amiga, golinha. Um brinde documentado. Então, um brinde documentado pra nossa fineza de cura. É muito engraçado isso. Gente, o barco já zarpou. E eles serviram aqui primeiro um pãozinho que a gente já devorou tudo. Muito bom. Os pães daqui, eles são crocantes por fora e macios por dentro. É bem gostoso. E algumas entradinhas. Eu não sei bem o que é o que, mas tá com uma cara boa, né? Atacando. Gente, olha que inspirador isso. E a gente vai passeando aí que eles deram um roteiro com a última pegadinha. Com alguns dos pontos que a gente vai passar, ó. Tipo, Notre Dame, pra Ré-Fé-L. Vários museus, Louvre. Muito lindo. Chegou o nosso franguinho. Não, é frango, eu acho. É frango. É assim que é cheiro de frango? Frango com batatas e não sei o que se fosse verde aqui. É abobrinha, é isso? Não sei. É abobrinha? Não, acho que é abobrinha. Muito linda. Tá maravilhosa. Olhem que linda. Meu Deus, que barato. Olhem que linda. E agora chegou a nossa sobremesa. Olhem que bonzinho. E agora chegou a nossa sobremesa. Aqui é o macarrão. Até não sei o que é, mas é que é o nosso mel. Gente, parece delicioso. Gente, raro as músicas. Lato, Ré-Fé, ó. E a Marielle. Gente, só tô tocando essa música. Porque ali, ó, cadê? Cadê, meu Deus? Agora tá virando. Ali tem a Torre Eiffel. E vem aqui, ó. Onde tá esse moço agora, querido? É ali, ó. Tá vendo lá? É a Estátua da Liberdade junto. Que eles fizeram uma miniatura. Então por isso que tá tocando essa música, né, gente? É uma mini Estátua da Liberdade. E uma Estátua da Liberdade. Gente, então é isso. Cheguei no hotel agora. Tô toda descabelada. Não aguento mais esse laço na minha cabeça. Quero tirar a maquiagem, tomar um banho, lavar o cabelo. Porque amanhã é um novo dia. E amanhã... O que a gente vai fazer, Marie? Amanhã a gente tem o City Tour. Então a gente vai conhecer bastante coisa. E aí depois tem o jantar na Torre Eiffel. Então o próximo vlog vai estar bem legal. Então não deixe de assistir o próximo, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau! 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 O que é essa pessoa? Essa pessoa tomou muita champanhe. Não! Tomou sim! Não! Não! Meu Deus! Vou parar a vlog por aqui. Isso não vai dar certo. Beijo!